Música Estamos preparados para celebrar a missa do envio da nossa missão no Haiti. É um momento importante para que você faça esse passo que está sendo dado para assumir uma base missionária lá no Haiti. Sabemos que o Haiti é o país mais pobre, mais sofrido das três Américas, da América do Sul, da América Central e também da América do Norte. Mas ali há muita gente que está de fato sofrendo, muitos órfãos daquele terremoto, morreram mais de 300 mil pessoas e muitas crianças ficaram sem pais. Então há muito trabalho para ser feito ali, muita caridade a ser praticada, muita solidariedade a ser vivida. E nós não queremos ficar fora dessa ajuda com o pouco que nós podemos ofertar, nós queremos ofertar. Ouvindo, inclusive, a palavra do Papa Francisco, que a igreja tem que ser uma igreja em saída e que olhe para as periferias. Então, atendendo a essa voz do sucessor de Pedro, a quem amamos, nós vamos estudar lá em Haiti o que nós podemos fazer. A missa de hoje também encerra a missão dos jovens missionários continentais aqui na paróquia de Benfica. Eles estiveram aqui de sexta, sábado e domingo. Já me disseram que foi um sucesso a missão e eles encerram hoje em ação de graças. Também vamos crismar 70 jovens. A crisma é sempre também um sacramento de caráter missionário. Então tudo isso nos reúne hoje aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Cristóvão de Benfica para essas celebrações de nível arquidiocesano. Essa nossa iniciativa de missão no Haiti faz parte de um projeto já previsto pelo nosso síndrome do arquidiocesano. Nós escolhemos um lema, igreja de Juiz de Fora, melhor arquidioceso de Juiz de Fora, uma igreja sempre em missão. Tendo lá uma base missionária no Haiti, nós teremos também muito mais informações a respeito daquilo que o povo aqui da nossa arquidioceso de Juiz de Fora pode fazer, enviar para lá, para ajudar aqueles nossos irmãos, seja no sentido material, alimentos, a higiene, seja no sentido também espiritual. A gente também quer colaborar com a igreja local no sentido da missão de Jesus Cristo. A expectativa é muito grande já participando dessa celebração, juntamente com o Dom Gil, a nossa missa de envio para o Haiti, e conhecendo assim a nova realidade desse povo de Deus. E sobretudo parabenizando a esses leigos que estão indo junto conosco, junto com o Dom Gil, também eu, para esta missão. Eu assim me empolguei aí quando o Dom Gil fez, comentando na reunião da província, eu também me motivei a estar participando aí desta missão, pelo menos nesta semana. Então, creio que vai ser um momento muito enriquecedor, para mim também, para Dom Gil, como para esses jovens missionários continentais. Rezem por nós, pelo bom êxito aí desta nossa missão. Nós vamos para quê? Para servir a Deus e as pessoas que estão lá. Agora não conhecemos, então a gente fica imaginando, sabemos assim de antemão que é um lugar muito pobre, as pessoas vivem miseravelmente e certamente que são essas as pessoas que estão lá, que a igreja está a serviço. A gente fica um pouco ansiosa, né? Eu estou um pouco ansiosa, porque não sabemos o que vamos encontrar. O fato é que o Haiti tem um histórico bastante dolorido, vamos dizer assim, e que permanece até hoje. Há uma discrepância entre pobres e ricos, uma discrepância muito grande. Então, nós vamos ver o que é que vamos encontrar. A gente está muito ansioso para esse momento de missão no Haiti, esse passo da nossa arquidiocese, de estar junto e mais próximo desses irmãos. Então, a gente está com o coração muito animado, também muito esperançoso que nós possamos ajudá-los da forma que Deus espera e que Deus possa nos inspirar nesse momento. E estou indo também para dar o meu melhor enquanto jovem, enquanto missionária, enquanto cristã junto dessas pessoas. Então, estou muito feliz com essa oportunidade e também muito animada com esse momento. Estou juntamente com a equipe que vai para o Haiti amanhã. E a expectativa é muito grande, né? Porque a nossa arquidiocese está sendo uma igreja em saída às periferias, como o Papa Francisco tem pedido para as nossas igrejas. E esse momento é muito rico para a arquidiocese de fora, porque, além do arcebispo, o Dom Gil, o Dom Eudes também está indo, mais cinco jovens da comunidade de jovens missionários continentais também estão indo para realizar essa missão. Em primeiro lugar, a gente vai conhecer essa realidade, saber como que é a situação lá, para depois a gente criar uma base de missão lá em Haiti. Então, mais do que nunca, esse novo ardor missionário, esse ardor missionário, está em cada um de nós levar a boa nova para aquelas pessoas. Legenda Adriana Zanotto